Oi pessoal, vou mostrar para vocês aqui o Garmin 4Runner 965 e o Garmin 4Runner 265 E vocês podem ver que ele apaga a tela, ele acende a tela, apaga Isso tudo para economizar energia, economizar bateria, gastar menos bateria Vou mostrar aqui no 965 O pessoal da VBGPS mandou esses dois relógios para eu testar, fazer várias avaliações, vários reviews, mostrar algumas funcionalidades E links aí na descrição do vídeo para VBGPS, cupom de desconto, um descontinho aí se você for comprar esse modelo Serve para qualquer modelo, tá? Inclusive outras marcas Enfim, aqui o botão padrão fica aceso, mostra os segundos E vou mostrar como habilitar essa opção Deixei aqui os menus em português para facilitar Deixa eu me posicionar para ficar bem quadrado aqui E mostrar aqui nas configurações, aparências, acho que é aqui mesmo Não é aqui, eu sempre me confundo Mas, vamos lá, sistema Sistema E aí no visor Ele tem duas opções, né? De configuração durante a atividade e uso geral Você pode manter essa configuração Vamos mostrar, dá mesmo aqui Sempre no visor, né? Ele vai sempre mostrar a informação no visor Ou não, né? Ou você deixar desligado Ele fica algum tempo Aqui esse tempo você configura Tem três opções Pelo menos nesse modelo aqui Pode ser que no seu modelo Tenha essa opção, não tenha essa opção Tenha outras opções, né? Então nesse modelo aqui tem 4 segundos 8 segundos e 15 segundos Então durante o exercício eu deixo 4 segundos Que para mim é suficiente O tempo para ver Gesto ligado Quando você faz esse gesto Ele aparece Brilho Você pode configurar mais brilho Menos brilho Certo? Também o brilho influencia no consumo de bateria Quanto menos brilho Menos bateria gasta E vice-versa Então no exercício eu deixo sempre no visor E deixo o gesto ligado Para ele ficar mais bacana E no uso geral Eu estou deixando desligado Sempre no visor Eu deixo o gesto ligado Estou deixando até 8 segundos É que normalmente quando eu quero ver a hora Eu deixo um tempo a mais Enfim Mas isso aí vai do seu gosto Do quanto Que você prefere Então Gesto ligado E sempre no visor desligado Então ele fica Assim Ele fica lá 8 segundos 3, 4, 5, 6, 7, 8 E apaga Aí você faz o gesto Ele acende Fica o tempo que você determinou Ele apaga E isso economiza bastante bateria A não ser que você fique mexendo o braço Muito assim Ele fica bastante tempo desligado É um recurso que consome bastante bateria E vou aproveitar que estou nesse vídeo Mostrar alguns outros recursos Que você pode deixar desligado Para economizar bateria também Sensores Detecção automática É bom deixar desligado Você ligar só quando você realmente Quiser detectar o sensor Isso aqui é os aparelhos que estão pareados no Bluetooth Aqui outros sensores já do próprio relógio Música Conectividade Aqui você pode deixar o telefone ligado ou desligado Se você for usar o relógio como um smartwatch Você vai ter que deixar isso aqui ligado E aí você consome mais bateria Se você não for usar os recursos de smartwatch De conexão com um aparelho celular Você pode deixar desligado Porque ele economiza bastante bateria Eu deixo desligado porque eu não estou usando E aí é uma opção que você avalia Deixar o Wi-Fi também Você pode deixar ligado ou desligado Se deixar desligado economiza bateria Certo? Se deixar ligado gasta mais E basicamente é isso Tem um... No exercício Deixa eu pegar aqui corrida por exemplo Configurar o GPS da corrida Configurações Visor, alerta, volta Isso tudo não economiza muito A bateria não Mas o que vai economizar Cadê aqui? Esse sistema de GPS Cada modelo tem os seus sistemas Esse eu deixo em todos os sistemas Que é mais preciso Só que isso gasta mais bateria Então se você usar somente GPS Que essa opção aqui gasta menos Se você não usar nenhum GPS Você gasta menos ainda Só que daí também não tem localização nenhuma Ah, essa aqui é melhor precisão ainda Vou deixar nessa aqui Acho que eu tinha setado errado Deixa eu colocar a seleção automática Isso aqui eu não conheço Mas eu acho que ele avalia qual que é o melhor E esse ultratack O ultratrack Eu sempre falo errado isso aqui Ele tem menor precisão E ele dura mais, né? A bateria dura mais Então tem um comentário aqui Que vocês estão vendo Então eu vou deixar no Multibank é multifrequência, né? Só que a precisão é melhor Eu achei que eu já tinha deixado Errei Inclusive tem uma outra opção aqui Dentro de sistema Monitor de sono Programação Você programa O horário que você dorme Eu deixei meio padrão Das 21h Às 6h da manhã Todos os dias Mas você pode personalizar Personalizar, né? Cada um dos dias E aí o que ele vai fazer? Nesse horário Quando chegar 21h Ele vai entrar num estado de Bastante economia de energia, né? Ele vai deixar a tela escura Mesmo que você gire assim Ele não vai acender Ele só vai acender se você Vier aqui no botãozinho Da luz mesmo, assim, né? E... Então ele... Então quando você estiver dormindo Qualquer mexida que você der Ele não vai acender E economiza bastante energia Tem uma outra opção aqui Um pouco antes de sistema Que é gerenciador de energia E economia de energia Tá desligado Eu não sei o que acontece Quando deixar ligada Aparentemente, ó É... Desateava Desativado fica 23 dias E ativado fica 42 dias aí Mas eu tenho um pouco de medo Esse negócio de economia de energia Porque às vezes ele desabilita Algumas coisas que você precisa, né? Então... Enfim, você dá uma olhada aí É... O que você acha que vale a pena? Outra opção também no... É... Quando você vai dormir, né? Se você não quiser usar Essa programação de sono É você simplesmente tirar o relógio do pulso Desligar o relógio E ele não vai monitorar seu sono, né? Então se você não fizer a questão De que o Garmin aí Monitore seu sono Você pode desligar e tirar do pulso Que aí durante o período da noite É o período que você estiver dormindo Ele não vai gastar bateria É... Enfim, é isso pessoal Acho que já passou a ideia do vídeo Deixe aí seus comentários Dúvidas, críticas Sugestões Elogios Opiniões Compartilhe sua experiência Compre lá seu GPS Na VBGPS E... Economize bateria Economize dinheiro Melhores preços do mercado Tamo junto Abraço Falou! E... .. E aí